E se pudéssemos viajar no tempo ou visitar outros mundos? Imagine as possibilidades de explorar diferentes épocas e civilizações, encontrando paisagens e espécies únicas. Hoje, vamos mergulhar no fascinante conceito de outros tempos, outros mundos. O passado contém uma riqueza de conhecimento e maravilhas. Das grandes pirâmides do Egito aos enormes dinossauros que vagavam pela Terra, o passado nos deixou inúmeras pistas para desvendar seus mistérios. Com a ajuda de tecnologia e pesquisa avançadas, podemos juntar as peças do quebra-cabeça de nossa história e aprender com os sucessos e fracassos daqueles que vieram antes de nós. Mas e o futuro? Os mundos desconhecidos além do nosso? Das supernovas ao potencial de vida extraterrestre, as possibilidades são infinitas. E agora, com a ajuda da realidade virtual, podemos experimentar outros tempos, outros mundos como nunca antes. Imagine caminhar pelas ruas da Roma Antiga ou voar pelos anéis de Saturno. Com realidade virtual podemos nos transportar para lugares e tempos que nunca poderíamos ter sonhado em visitar. Então, quer estejamos olhando para o passado ou para o futuro, outros tempos, outros mundos nos oferece uma chance de explorar, aprender e expandir nossa compreensão do universo ao nosso redor. Quem sabe que outras maravilhas descobriremos nos anos futuros? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.